e é meus amigos eu vim aqui na e na ceba que eu fiz aqui pôr uma mandioca e valeu aí meu amigo olivar pela dica aí mandou pôr mandioca aqui e bora ver mas tem umas formigas ali que tá acabando com e com milho ó e trouxe também umas mangas até eu se fosse um bicho eu queria uma ceba dessa só para escorrer mandioca mango milho e aí vai ficar o critério né galera e ali também tá o o lameado mas lameado mesmo e aqui tá até mole galera para cinco bichos que o bicho fergou não tinha coisa pra vocês verem como é que tá o cheiro dessa manga aqui mas a bicha tá cheirosa e eu não sei se eu faço fica ali em cima ali e aqui lá dá uns 10 metros e você faça pra cá e você já aproveita um pau que tem ali e já faça um puleiro mais ali e bastante opção galera e também vê se quando começar a comer aqui se eu pegar alguma coisa pelo menos e a formiga já tá comendo e aqui tem o trigo bicho ó chega tá rapado e aqui de cima galera tá feliz ó desce um negócio por aqui ó e desce e sobe tá feliz ali ó e para ver o carrinho de fora a fora e aqui dentro também ó carreira do bicho tem carreira para todo lado e aqui não tem aquele outro pau ali que lamiou lá na frente tem mais é isso aí galera e vocês verem como é que tá aí mandioca a manga e o milho e obrigado a todos aí e trouxe meu parceiro ali também dos patos da dos marrecos agora só aguardar eu sei que essas formigas vão acabar com minha manga mas fazer o que né faz parte da vida e aí e aí e aí e aí